E vai orar com ele. E ele vai preparar recepem mais duas. Nem que você vai consultar. Eita Jesus, tá no azeite. Há pessoas que vão consultar lá no banco e vai aparecer o dinheiro. Há pessoas que o filho vai dar, nem que vai aparecer esse valor exato na conta. Aparecer esse dinheiro é 246. Ele vai preparar, ele vai ouvir o relacionamento. Já colocou o azeite? O azeite não. O palmo na cabeça? Por favor, se você é essa pessoa, eu vou orar pelo milagre de Maracete. Galera, bora fazer um tropeiro. Bem básico e rápido. Se você é uma pessoa que tem vício... Olha pra mim. Alguém aqui tem vício? Você tem? Aí você tem? Aí mesmo, onde você tá? Visto o quê? Bingo? Alguém? Alguém? Você cheira? Quem fuma aqui? Você fuma? Você fuma? Cadê esse cigarro? Você fuma? Ele fuma? Maconha? Cadê o cigarro? Aí vai ter bochecha. As pessoas vão colocar o lente na cabeça. Fala só mais uma vez, assim. Só pra alegrar o coração do pregador. Fala assim, ó. O melhor de Deus tá por vir na minha vida. Amém. Aí se você tem vício, vai colocar o lente na boca, assim. Ó, ó, ó. Oi, Cláudia. Tudo bem? Vai assistir fazer um tropeiro aí. Cuidado que vai ficar com vontade, hein? Galera, só mostrar aqui o negócio. Ó, o feijão. Tem que ser esse feijão roxinho, tá? Roxinho. É um feijão pequenininho. Roxinho. É o melhor que tem, tá? Que ele fica mais tempo, tá bom? Esse ali eu cozinhei 40 minutos. Mas o legal é você cozinhar 35. Depende do feijão que você comprar aí. Tá bom? Vai assistir o negócio. Aqui ele vai ficar um pra você. Linguiça calabresa. Paio. E bacon. Alho. Couve. Tem coisa mais fácil do que isso pra fazer um tropeiro? Tem não. E é rapidinho. Ó. Azeite. Tira o pano que você vai fumar um pouquinho. Você tem que ver? Panela quinta, azeite. Você tem que ver? Tá. Fuma mais uma vez. Vai colocar um pouquinho de óleo. Vai. Fogo tá baixo que a panela já tá muito quente. Você também? Só jogar um alho aqui. Na verdade, você vai falar assim, pô, mas ele vai ficar e vai queimar. Não. Na verdade, nós vamos só dar uma dourada nele aqui, ó. Pra dar uma leve saborizada já no azeitezinho aqui, no óleo. Tá? Coloca aqui essa boca agora. Com isso aqui. Pronto mesmo. Vai, dá o teu trago, rapidinho. Fima aquele cabelo aqui. Cacado, dois? Cuidado, porque senão ele queima rapidinho. Essa panela aqui, a gente já viu, né? Um é do outro, ok? Fima aí. Fima uma ponta aí. E ele? Vai, traga aí rapidinho. Fica bom. Vira aí, ó. Vai, que eu não tirei de lá. Aí deu essa saborizadazinha, já tira fora. Tira fora pra você colocar depois, tá? Saborizou, tira fora. Deixa ele aqui. Coloca um pouquinho mais de azeite. E aí é rapidinho, ó. Bora aqui, ó. Primeiro, joga o bacon. Tá uma comida completa, cara. Você não precisa comer ele com mais nada. Só ele e mais nada. Ó. Na hora de temperar depois, antes de pôr o feijão, o legal é colocar a cebola. Como aqui tem menino, meu menino mais novo, não vai muito fã de cebola. Hoje eu não vou usar a cebola. Mas eu uso. Mesmo que ele não comeu, eu uso. Só que eu ralo a cebola. Como as minhas cebolas estão muito pequenininhas, são as cebolas, mas a pérola, não tô muito disposto a ralar hoje, não. Então eu ralo a cebola pra colocar na comida. Porque a molecada come nem vê, só dá aquele sabor gostoso, tá? Se caso você for colocar a pimenta do reino, mesmo que tenha criança, mói na hora. Então não vai ter mais da sabor. Tem segredo. Ó, ligão. Ó, ligão. Põe aqui, ó. Ô. Olha a cita, pão. Põe aqui. Não, tudo não, é? Isso. Como é que tá fazendo? Se quiser pôr a mão na boca, como você quiser. Eu ia fazer assim, ó. Ache a cebola também, pai. Perfeito, ó. Ponto, professor. Pode entrar. Só que quem tem problema aqui na cabeça, de trauma, de sofrimento, de dor, vai tudo. Bem, bem, bem. Gente, vê como essa panela wok é prática? Eu vou fazer tropeiro na panela wok. Mas tem que ficar esperta, porque ela esquenta rápido. Também vai queimar a coisa mais rápido se você bobear, tá bom? Então, como tudo que usa aqui já é defumado, assim, já é cozido. Então, você não precisa fritar demais, entendeu? É tropeiro já com oração. É o jadai. É que eu tô cozinhando e vendo o culto ao vivo. Glória a Deus. Vambora. Ó, começou a dar uma grudadinha no fundo da panela, ó. Pra mim já deu, deixa eu crocar demais, não. Aí você coloca aí metade da calabresa e metade do pai. Fala, foi só metade, porque não? Por questão da panela, pra não... Pra fritar, pra ficar mais bem fritinho. Você dá uma primeira fritada nessa metade, depois você joga a outra e frita a outra. Demora, às vezes, mais você fazer o preparo, né? Que é cortar e tal as coisas. Cozinhar o feijão. Esse feijão, inclusive, eu tenho que lembrar aqui. Galera lá do Maranhão, mamãe e papai estiveram lá esses dias, visitando a família, e mandaram esse feijão. Eu não sei quem mandou esse feijão. E eu tô aproveitando esse feijão maravilhoso pra fazer estropeiro. Ou então, estropeiro tá bem brasileiro mesmo, porque o feijão veio do Maranhão. Ó, guardei o caldinho dele aqui, que eu vou usar no final também. É um caldo bem grosso, que é pra dar o toque no tropeiro. O bom da panela é que você faz isso aqui, ó. Você dá uma... Aqui, ó. Colocada de lado. E você vai fritar. Aqui, ó, gente. Esse olhinho que você tá tirando, que é o do azeite, que é o óleozinho do bacon das calabresas. É isso aí, é gordura do porco. Faz mal ninguém, não, viu? Que mata, não. Que mata é óleo aí, esses óleos mal explicados aí. Canola. Aqui, eu cozinho. Eu até uso... Arroz usa mais, né? Eu uso mais azeite e banha. Mas banha? Como assim banha? Banha refinada, é. Você compra. Usa isso. Muito melhor do que você usar óleo, hein, galera. O nosso organismo, ele... Se dá muito melhor com banha... A óleo, viu? Banha, só você olhar seus antepassados, né? Ou até mesmo, até hoje, na roça. O cara mata o porco e guarda a banha pra se usar, né? Tem a banha de cozimento, tem a banha de fritura. Então, assim, é maravilhoso. Por exemplo, eu só vou... Os meninos comem muita batata frita aqui. Batata frita e tal. De quem é? Batata frita. Meus meninos fazem exame aí, ó. De seis em seis meses. Maravilhoso o exame dos meninos. Da mulher, meu. Tudo exame bala. Eu frito a batata aqui em gordura. Em banha de porco. Eu não uso óleo, tá, gente? A gordura de porco... Eu uso... Só pra isso. Ó. Vai dando a fritada e mexendo, ó. Coisa fácil, gente. Simples, ó. Quem não consegue fazer isso, você não vai ter que fazer nada. O bacon você compra ponto. A calabresa você compra ponto. O paiozinho você compra ponto. Na hora de cortar, ó. Na hora de cortar, ó. Na hora de cortar. Eu cortei aqui, ó. A calabresa de comprido, ó. Tá vendo? Ela ficou meio ovalada. E o paio redondo, ó. Redondinho, tá vendo? Redondo. E a calabresa ovalada. Pra quando a pessoa for pegar, ela saber o que tá comendo. De repente, ela não gosta de paio. De repente, ela não gosta de calabresa. Aí, ó. Vai de gosto, entendeu? Ó, eu acho que tem até muita carne. Eu amo esses linguições. O paiozinho vai fazer mal não, não. Vai fazer mal não. Depois você bate aí uma hora, uma hora e meia de esteira. E tá tudo certo, irmão. Feijão. Tenta usar o roxinho. Roxinho tem em todo lugar. Mercado, feira. É um feijão que é do tamanho do feijão carioquinha, só que ele é roxo. É maravilhoso pra fazer tropia. Só que ele cozinha muito rápido. Então, esse do Maranhão aqui, eu tive que cozinhar com a... Eu cozinhei com a Arim, mas o ideal seria 35. Que é pra ele não desmanchar na hora de você virar o tropia. O feijão roxinho, com 20 minutos você já tem que dar uma olhada. Você cozinha 20 minutos, abre, dá uma olhada, se precisar, você continua. Porque ele tem que tá tenro, pra ele não desmontar na panela. Senão ele desaparece lá no meio, não vai ser feijão tropeiro, vai virar um tutu. Né? Porque aí o feijão vai ficar batido, desaparecido lá. Você não precisa fritar demais, tá vendo? Não tem esse negócio de fritar demais aqui, não. Esqueci também? Farinha, né, galera? Nesse momento aqui, você já começa a colocar o feijão. Me pergunta assim, você vai colocar tempero, etc. Não, não vou pôr tempero, porque é o seguinte, na hora que eu tava cozinhando o feijão, eu já coloquei uma colherinha, assim, meia colher, de sal grosso pra cozinhar junto na panela, tá, gente? E outra, calabresa, bacon, esses negócios, tudo tem sal, então você não precisa pôr sal, não não. Põe sal, não, senão você vai dentro. Se a pessoa quiser, coloca sal no prato dela na mesa, porque senão, viu, né? Mas muita gente aí pode ter problema de pressão, etc e tal. Vê. Se eu souber virar, aquelas viradas de, que a panela tá muito pesada, pra dar aquelas viradas de, é só dar uma balançada, e mexe, balança, e mexa, ó, tá vendo? Você vai fazer com que, se deixa toda aqui dentro, tá vendo? O feijão não pode desmontar, se você tiver muito cozido, ele vai desmontar. É demais, ele vai desmontar. Então, o ideal é esse aqui, ó, pra ele ficar atento, tá vendo aí? Ó, tem segredo. O que que é maravilhoso comer isso aqui? uma bistequinha frita. Você fala, pô, mas já tem carne mais, é? Pois é. Mais a bistequinha frita, um ovo frito em cima, que eu já vou, já já fazer um ovo frito aqui, maravilhoso. Vou até ir aquecendo a minha panelinha do ovo, pra colocar em cima. Nesse momento que você já mexeu, você vem e entra com a couve. A couve, eu cortei ela fininha, mas eu não deixei o cabelo dela grande, tá? Você corta ela fininha, depois você parte ela em três, assim, ó, pra que ela, ó, tá vendo? Pra que ela não, na hora que você colocar aqui, ela não ir pra um lado só, pra que ela penetre toda a comida, tá vendo? Entendeu? Aqui, ó. Ó, com um pouquinho, dá uma tampada, pra dar uma abafada nela, rapidinho, coisa rápida. Só pra ela começar a querer entrar no meio de feijão, tá vendo? Gente, por mais que você paria, só olha só, veja bem, se é caro fazer um negócio desse, gente, uma linguiça calabresa, pode colocar duas se quiser, mas aí é demais, gente, peça a quantidade de coisa que você tá fazendo. uma xícara, duas, vamos pôr duas xícaras de feijão aqui, dá um, o quê? Uns 400 graminhas de feijão, mais que feijão seja, 10 conto de feijão, 5 reais. Com a calabresa, 3 reais. Paio, 8 reais. 3,8, 12, quase 5. Gente, com 20 reais, você faz tropeiro pra muita gente, cara, é impressionante. Rende mesmo. Ó, deu a primeira murchada, nessa primeira florada aqui, de couro, mexe, pra não ficar de fundo, entra com a segunda, ó. Aí você joga até uma aguinha, assim, ó. Bem pouquinho, mesmo. Só pra ela chegar no fundo, fazer aquele vapor, ó. Aí você joga aqui o azeite, abafa um pouquinho, abafa o caso, como diz o outro. do outro. Tá bom. Mantenha mal fechada, não pode nem falar nada, não pode nem falar nada. O momento que você já pode baixar o fogo mesmo, né? Baixa o fogo aqui e já vai chegar no final mesmo esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, como ficou, se eu parar em todo lugar aqui, pois é, isso que a gente quer, trocar aqui, ó. É, porque a gente conseguiu ver se a gente quer. Ó, coloca um pouquinho de pimenta do reino, bem pouquinho, tá? Aí, eu tô moendo aqui na hora, tá, galera? Ó, na hora, só. Pra dar aquele sabor, beleza? Você vai pôr a farinha, ó. Ó, não é muita não, é só pra dar aquele toquezinho. Minha mãe um dia perguntou, Nossa, mas você tá fazendo o tropeio pra comer depois, você põe a farinha antes, não põe lá na hora que o pessoal vai comer. Não, não tem problema não, gente. É só o feijão que tá cozido demais. Se o feijão estiver cozido demais, ele vai embolar essa farinha aí. Pode muita água, entendeu? Ó, só que eu vou pegar esse caldinho aqui. Lembra do caldinho que eu falei? Ó, eu não perdi ele não, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, lembra o caldinho como é grosso? Ó, deixa eu tentar mostrar, ele nem entra no feijão, tão grosso que é, tá vendo? Aí. Farinha. Simples, né, gente? Ó. Simples, já começou a embolar aqui o feijão com a farinha, ó. A couve. Tudo certinho aqui, ó. Tá vendo? Quero ele mais molhadinho, então vou usar todo o caldo nesse bichinho, ó. Ó. Hum, que beleza de caldo, hein? Maravilha. Hã? Como pus muita farinha aqui, gente, farinha que tem pouco sal, tá? Tô colocando aqui uma correçãozinha de sal leve aqui, tá? Nada aqui pra prejudicar, não. Aqui tá pronto, ó. Aí, ó. Ó. Pronto. Tem gente que gosta mais sequinho, tá, gente? Se quiser mais sequinho, farinha mesmo, tá? Se quiser colocar uma salsinha, cebolinha, aí fica a critério de cada um, tá? Eu gosto dele mais molhadinho assim, tá bom? Ó, rápido, prático, tá pronto. Tem segredo. Tá? Volta o alhinho aqui pra cima. Lembra daquele alhinho que nós saborizamos? Pois é. Fogo desligado. Tampar pra dar uma abafadinha aqui. Bora fazer o ovo frio pra colocar em cima. Vocês tão vendo a panelinha do ovo aí? Deixa eu chegar essa aqui um pouquinho pro lado. Olha lá, ó. Panelinha... Nossa, sujou meu fogão todo a cor, hein? Não tem problema. Panelinha só pra ovo, ó, gente. O ovo bom é o ovo feito na manteiga, né, galera? O negócio de fazer ovo se não for na manteiga, galera. Dá certo, não. Colocou, baixou o fogo, sal, pra quem gosta pode colocar um queijinho enralado. Tampa. Foguinho embaixo e deixa ele ir ali. Ó, mano, meu Deus do céu. Bora aqui. Já já vão servir isso aqui. Entendeu? Aí, coisa rápida, prática. Não tem nada demais. Demora mais você preparar os argumentos da coisa. Nossa, uma confusão que eu arrumei com a corva aqui nesse fogão. Gente, eu gosto da gema mole. Olha um segredinho aqui, ó. Senão ele frita demais, tá claro? Joga um pouquinho de água, ó. Que é só pra ela chegar onde você quer, tá? Porque eu gosto dela molha ao extremo. Então, aqui. Eu amo também alho demais, ó. Então, aqui. Não tem segredo, ó. Hummm. Ó. Bastante alho em cima. Hummm. Gente, maravilha, hein? E a obra de Deus acontecendo ali na televisão tá melhor ainda. Domingo abençoado. Eu amo alho. Ó. Alho. Tropeirão. Você pode também colocar um torresmo aí, viu? Fritar um torresminho. Colocar, hein? Ó. Ovo, gente. Estalando em cima, ó. Nossa, gente. Tem coisa melhor que isso? Hã? Geminha meia mole, meia durinha. Isso aqui passou até um pouco do ponto. Mas tá aqui, ó. Tá aí. Almoço pronto. Uh. Vamos que vamos. Galera, valeu. Bom domingo pra todo mundo. Abençoado pra todo mundo aí. Valeu. Valeu. Abraço. Carlinhos, tô vendo sua pergunta aqui agora. Você pergunta por que ela é refinada. Eu acredito que seja pra tirar impurezas, né? Porque eles tiram de todos os portos, todos que é morto, pra fazer presunto, linguiça, etc. Então ela deve ser refinada pra tirar impurezas dela, né? Pra que ela fique como se fosse um filtrado. Entendeu? Mas eu vou te passar essa resposta todinha depois aí. Tá bom? Galera, valeu. Bom domingo aí. Um abençoado. Quem estiver perto, quiser passar na casa do chefe maluco pra comer um pratinho, pode chegar. Tamo aí. Tá bom? Domingo. 23 de abril. 2h28 da tarde. Se for esse horário, se você estiver perto, chegue e vai comer um pratinho de tropeiro com o Brunão. Ovinho frito na hora. Valeu? Fui. Chefe maluco, saudações. Chefe maluco, saudações.